Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu vou falar para vocês da ideia da série e um pouco da minha trajetória profissional. Até 2009 eu tinha uma produtora de cinema e televisão, eu fazia publicidade, documentários, programas, séries. Eu trabalhei nessa área durante 17 anos, antes disso eu era de uma área completamente diferente, eu estudei física na USP, fui professor de física e matemática, cheguei a trabalhar em laboratório de pesquisa na USP, trabalhei no laboratório de estado sólido do Instituto de Física e no laboratório de inteligência artificial da Escola Politécnica. Daí eu migrei para a área de cinema, trabalhei durante um bom tempo nessa área e em 2009 eu decidi fechar a produtora e me dedicar à Bolsa de Valores. Eu já vinha namorando essa ideia de Bolsa de Valores, já vinha estudando, lendo e tal. Em 2009 eu tomei essa decisão, comecei a estudar mais profundamente, pesquisar os vários métodos, as várias estratégias, fiz vários cursos, fiz os cursos da LS, fiz o curso do método Leandro, do método Stormer. No curso do Stormer eu conheci a estratégia IFR2, que é uma das estratégias que ele usa. vi de cara que era a estratégia perfeita para o meu perfil como trader, é uma estratégia objetiva, a gente vai detalhar isso em vídeos futuros para vocês, mas o perfil de operação de um trader tem a ver com a estratégia que ele escolhe, pode ser uma estratégia melhor ou pior para o perfil dele e não só para o lucro. Bom, e aí estudando a fundo o IFR2, eu acabei escrevendo vários artigos sobre o IFR2, análises estatísticas e de como que o IFR se comporta em vários cenários possíveis da Bolsa. Esses artigos estão no site da LS, vocês podem acessar. E aí surgiu a ideia dos vídeos, de fazer vídeos voltados, focados no trader iniciante, na pessoa que ainda não começou a investir na Bolsa ou que já começou, mas que ainda não tem resultados consistentes. Então a proposta desses vídeos vai ser ajudar vocês a desenvolver uma estratégia de acordo com o seu perfil como trader e que dê resultados consistentes na Bolsa. Então fiquem atentos que os próximos vídeos estão bem interessantes. Até mais, um abraço.